A CIDADE NO BRASIL 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 Um professor-aluno nas escolas Um aluno, doutorando meu No momento está trabalhando com a questão da parentalidade Ou seja, o envolvimento dos pais Na trajetória dos filhos Especialmente no ensino médio Uma outra tese de doutorado Que um aluno está fazendo Trabalha com a questão das desigualdades na escola como a escola lida com a questão das desigualdades entre os alunos, são vários temas. Os resultados que aparecem na forma de relatórios de pesquisa, dissertações de mestrado, teses de doutorado, são todos publicizados, estão online, ou seja, o público de modo geral pode ter acesso a essa produção que é muito importante, que mostra, por exemplo, como a educação é um campo que é fundamental de ser estudado para entender quais são os processos, digamos assim, ou as dificuldades que passa, que essa instituição passa, quais são outros projetos, digamos assim, interessantes, projetos positivos. Então, é preciso, a escola é um objeto que é fundamental de ser estudado para saber o que está acontecendo neste campo. As políticas, por exemplo, questão de avaliação de políticas educacionais também, como, por exemplo, algumas políticas, como aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos a implantação do ensino politécnico, que são vários projetos, programas que podem ser analisados para conhecer melhor o que está acontecendo com a educação. Eu acho que uma forma, estudando essa temática e produzindo dados, resultados, que são apresentados em congressos, em seminários, é uma forma da gente dar visibilidade ao que está acontecendo nesse campo educacional, ao que precisa ser melhorado neste campo. É uma forma também de a gente contribuir para melhorar políticas públicas, melhorar investimentos, programas ou projetos nesse campo educacional. Então, essa é uma forma que, com as nossas pesquisas, a gente procura contribuir com, especialmente, as políticas públicas, na melhoria das condições, digamos, e do trabalho no campo da educação. Legenda Adriana Zanotto